Oração a Santa Brígida Santa Brígida, aqui estou prostrado aos seus pés, peço pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sua intercessão. Tocai meu coração a fim de que seguindo seu maravilhoso exemplo eu possa, a cada dia mais, adorar o Filho bem amado de Deus Pai. Que pela imitação à sua santidade, eu me desapegue dos bens e dos afetos terrenos, que eu trilhe nos caminhos que me foram traçados pelo Criador. Ó minha Santa, quero vivenciar todo desprendimento por te demonstrado, que meu coração também seja adorador. Que nessa peregrinação, minha atitude evangélica seja fonte de abundantes frutos, mas se me sobrevira a fraqueza, que eu proclame que a mim, basta a tua graça, Senhor. E isso seja fonte de minha consolação. Amém. História e vida da Santa Brígida, copadroeira da Europa. A Santa de hoje nasceu na Suécia, no ano de 1303, numa nobre família sueca. Ela foi entregue em casamento a um jovem chamado Vulfon, príncipe de Nerícia. Ao casar-se com Vulfon, Santa Brígida assumiu, com orações e sacrifícios, a missão de lutar pela conversão de seu esposo, um homem entregue aos vícios e paixões desregradas. Santa Brígida alcançou essa graça. E, juntamente com seu esposo, agora convertido numa vida com muitas práticas de piedade, foram a diversas peregrinações, até que aos 32 anos Vulfon veio a falecer. Agora viúva e mãe de oito filhos, Santa Brígida dedicou-se inteiramente ao serviço dos mais necessitados, cuidando dos enfermos, dentro de um hospital fundado por ela mesma e por seu esposo. E tudo isso sem perder de vista a formação cristã de seus filhos. Devota do Sagrado Coração de Jesus e da Santíssima Virgem, Santa Brígida passava horas em adoração a Jesus sacramentado. Inspirada pelo Espírito Santo, fundou uma ordem feminina e outra masculina. Consagrou-se na vida religiosa, e em meio aos sofrimentos e inspirações reveladoras do próprio Jesus, aprofundou-se no mistério do Cristo crucificado, até que mergulhasse definitivamente neste mistério, quando em Roma, aos 71 anos, entrou na eternidade. Foi canonizado em 1391 por Bonifácio IX. Santa Brígida é a Santa Padroeira da Suécia. Foi declarada em 1999 copadroeira da Europa por São João Paulo II. Santa Brígida, rogai por nós!